Bom dia, bom dia a todos, tudo bom? Bom, hoje é 4 de novembro, são exatamente agora as 7h50 da manhã Irei mandar um abraço aqui pro Portal Espia Estou aqui agora dando uma paradinha aqui pra frente, agora aqui pro almoço Daqui a pouquinho eu estou chegando em casa, pra ver minha filhota, minha esposa Opa! Bom, estou aqui de novo, chegando agora do trabalho, né? Depois desse sabadão aqui com a minha filhota, cadê ela? Bia, é até você, hein? Manda um beijo pro pai, hã? Oi, bonecona! Agora sim, agora com a barba feita Vamos lá tomar um banhozinho, esperar a mulher de sorte Pra gente ir lá nesse luar Fala pessoal, fala espia, tudo bem? Bom, eu estava aqui me preparando, já estou praticamente pronto aqui Já só esperando agora o momento pra gente ir pro luar da paixão Com muita honra, estou muito feliz em poder fazer parte da paixão e do sonjão Bom, me disseram que, parece, já tinha uma noiva lá Me disseram que eu já dancei com ela Fiquei curioso pra saber com ela Você acredita que nem eu sei quem é essa noiva? Não me faço a mínima ideia Perguntei Me disseram que eu já tinha dançado com ela Então, deixa eu pensar Uma noiva que eu já dancei